Isso fala muito de potencial, né? O quanto que muitas vezes a gente não identifica e ter uma pessoa como um mentor ou um coach ou um, sei lá, uma pessoa, uma referência que te suscite isso, que consiga tirar disso de você, trazer à tona, porque às vezes está escondidinho lá dentro, né? Então, às vezes, as perguntas certas de um profissional como esse que você está contando, as perguntas certas fazem a gente trazer esse tipo de conteúdo que a gente, às vezes, nem sabia que tinha. Muitas vezes. Exatamente. E aí, assim, e por que eu mesma migrei muito do coaching para o mentoring, né? Quando eu sou... Eu brinco que eu sou muito... Se eu aprendi de um jeito... Não. Bem, eu adoro ferramentas, mas eu adoro também criar. Então, eu também não gosto de ficar muito nas caixinhas, tá? Mas, no caso, eu sempre fui associada ao ICF, né? Que é a maior confederação internacional de coaches. E, como associada ao ICF, eu sei que a ferramenta do coaching é a pergunta. Sim. Aí, quando um coach falava assim, Bia, mas numa situação semelhante, o que você fez? Aí, eu falava assim, então, peraí, vamos lá. Agora, eu vou parar o coaching e vou fazer mentoring. Né? Aí, eu migrava para o mentoring. Sim. E acabou que, com a pandemia, eu fui fazer vários programas de mentoring e acabou que eu migrei de vez para o mentoring, né? E eu me encontrei melhor no mentoring, porque eu me encontrei melhor usando perguntas como ferramenta, mas compartilhando a minha experiência. compartilhando os meus cabelos brancos e, principalmente, os meus erros, né? Sim. E é isso que a gente tem feito ao propagar a mentoria dentro da organização. Que legal. Compartilhe seus sucessos e seus fracassos, né? E aí, o segredo sempre é o matching, né? Como é que você vai encontrar o mentor certo para cada mentorado? E a gente sempre, claro, busca quem já teve aquele ponto para desenvolver e já desenvolveu, ou quem ainda está desenvolvendo, mas já está alguns anos na frente, né? E é muito bom, porque eu tenho vários repertórios, né? Então, se vão pegar um traço meu que eu melhorei muito, a agressividade, né? Então, eu sou daquela que, quando a amígdala é sequestrada, né? A amígdala cerebral, eu parto para o ataque. Eu não sou aquela que congela, né? Nem sai correndo. É a que eu vou. Eu sou o animalzinho que vai para o ataque. Então, é uma coisa que eu já trabalhei muito ao longo dos meus 47 anos. E aí, quando eu tenho um mentorado de 20 e poucos na minha frente, né? No máximo 30, e falo assim, Puts, eu sou visto como agressiva na reunião. Poxa, eu tenho milhares de estratégias que deram certo e que não deram errado. E que deram errado. E aí, eu falo, isso deu certo, isso deu errado. Tenta isso, tenta aquilo, nanana. E a pessoa vai aplicando e tendo resultado. E, às vezes, eu falo, cara, seu resultado é muito melhor que o meu. Parabéns. Que maravilha que você já, com 20 e poucos aninhos, já está fazendo muito melhor. Que show, né? Então, no fundo... Mas, é claro, é uma pessoa que queira trabalhar esse traço. Porque uma pessoa que não quer, vai ter coach, vai ter mentor, vai ter sponsor, vai ter gestor. Vai ter todo mundo tentando ajudar e vai continuar na mesma. A gente tem que querer. Sim. Mas, antes de querer, tem que reconhecer, né? Sim. Tem que reconhecer a vulnerabilidade, o ponto fraco, a sombra, né? Sim. E você, assim, você deu um exemplo tão legal, né? Você falou, ah, agressividade. Você falou com tanta naturalidade desse teu ponto fraco. Não sei, né? Se a gente pode falar que é um ponto fraco. Porque, muitas vezes, se a gente também não enfrentar a vida... A gente precisa também da agressividade para enfrentar em alguma medida, em algum momento da vida, para poder enfrentar alguma situação. Então, mas em outros momentos, a gente pode deixar ela um pouco mais calminha, né? Ali no canto. E como fazer isso? Que é o segredo, né? Porque, no fundo, é como fazer. É como fazer. Porque não é sobre o... A agressividade, exato. Ela, em alguma medida, é positiva em todas as esferas da vida. A questão é como eu aplico, né? E até ontem, falando com o Bruno... E a proporção também, né? Acho que é a proporção. A proporção de agressividade. Com certeza. E aí, estava falando ontem com o Bruno, que trabalha comigo, sobre um feedback que ele tinha me dado, né? Eu tenho dois... Eu tenho quatro diretos em gente de gestão, né? E dois são gestores. Dois têm alguns... Algumas pessoas... Vários, várias pessoas... As outras duas também têm pessoas sob gestão. Mas esses dois têm um grupo maior sob gestão. E aí, a Valéria fala sempre assim, ah, tem que dar feedback pão quentinho. Aí, o Bruno ontem falou, é, pão quentinho, mas não fervendo. Por que isso? A proporção. Porque, imagina, você... Algo não caiu bem. Você vai dar feedback. Você também quente demais? Não vai dar. Não vai dar bom. É verdade. Né? Usando a terminologia dos jovens, né? O português mal colocado do meu filho. E é muito bom também, viu, ter... Porque aí, quando eu tenho um mentorado muito jovem, eu falo, nossa, ele fala igual o meu filho. Pelo menos você sabe a linguagem. Eu sei a linguagem. É isso. Mas não vai dar bom, né? Quando você vai... Mais do que o pão quentinho, você vai com o pão fervendo. Sim. Vai queimar a boca, né? Então, cuidado. É verdade. É a hora certa, na medida certa. E tem horas que é recolher e voltar no dia seguinte. Porque eu sempre falo, durma. Durma com o problema. Durma. Não é que você vai... Pelo amor de Deus, não é isso. Não é dormir pensando no problema. Aí não vai dormir, né? Mas é, dorme. Deixa esfriar. Seu cérebro trabalha e a emoção esfria. Sim. E aí o pão vai ficar numa temperatura melhor pro dia seguinte.